Vamos fazer um chornado, vai lá, ele está lambendo, está lambendo Está lambendo, está lambendo Cadê? Segura aí, cadê? Pode? Vai Vai Quem, quem, bem, aproveitando Aqui é ali a distribuição Tem calorão, vê só Estão aqui, aproveitando Tem todo o controle Olha É só chamar que é coelha Pelo amor de Deus, eu estou mostrando Pacho de 3 anos, eu não tenho certeza, mas é por aí, ela é bem novinha É a mesma espécie daquela nossa picada amarelinha que a gente conhece, só que ela tem uma alteração na quantidade Como para você? Como para você?